Olá, estamos iniciando o programa Educação na Cultura, uma parceria da TV Cultura de Itabira e Secretaria Municipal de Educação. Esse mês é dedicado ao tema da avaliação da rede municipal. E hoje estamos recebendo Cleusa, profissional do SEMAI, especialista em educação inclusiva, e Ivan de Souza, que é professor da rede municipal de educação e coordenador de língua portuguesa, um dos responsáveis também pela elaboração da prova. Vamos começar, Ivan, com uma pergunta direcionada ao trabalho que você realiza nessas provas. Como que é elaborada as provas da rede municipal, as provas do SEMAI? Então, é um processo um pouco, não vou dizer complicado, mas é um processo demorado. Nós temos uma equipe formada por professores de língua portuguesa e de matemática, professores de séries iniciais também, e nós nos reunimos logo já em fevereiro para discutir primeiro o tema. Geralmente, nós pensamos em um tema que estiver mais em voga para colocar na formulação das avaliações. Nós sentamos, daí o tema foi definido, e nós começamos a pensar em quais textos que nós vamos selecionar para atingir os alunos do terceiro, do quinto e do oitavo ano. Nós trabalhamos com a premissa de sempre pensar em questões inéditas, não tem nada a copiar de didática nem de internet. Aproveitamos os textos e aí nós mesmos elaboramos as questões. Tem uma pessoa que é responsável pela prova de língua portuguesa do terceiro ano, uma outra professora mais especialista para a área do quinto, e eu, particularmente, elaboro as provas do oitavo ano. Para elaborar essas questões, nós temos uma sequência que a gente chama de matriz de referência, que tem ali quais as habilidades que a gente quer avaliar desses alunos. Essa matriz existe desde a primeira edição do SAEB, com pouquíssimas adaptações. É uma matriz que é baseada no SAEB, que é um sistema do Estado, e nós pensamos nas questões dessa forma. Quando a gente vai elaborar, a questão não é uma formulação aleatória. Nós pensamos nas possibilidades de resposta. Então, o aluno, qual a resposta que ele poderia pensar para cada item? Aí nós pensamos nisso, nessas hipóteses, nessas possibilidades, e formulamos sempre cinco possíveis respostas, para a gente analisar depois e pensar e discutir com o pessoal o que será que o aluno marcou aquilo. Tem também um outro processo que, depois que a gente elabora a prova, ela é passada para uma equipe de revisão, uma equipe técnica que vai perceber se aquela prova está adequada para o ano que a gente está avaliando, se os textos estão também pertinentes, e depois a gente passa para uma revisão geral de língua portuguesa antes de mandar essa prova para a gráfica. Ótimo. Cleusa, a ideia de trazer alguém do SEMAI aqui para discutir a questão da avaliação é porque nas nossas escolas nós temos diversos alunos da educação especial, né? E como que é o trabalho feito com o SEMAI? Esses alunos também participam da prova normalmente? Como que se dá essa participação? Existe para esses alunos uma prova elaborada de forma diferente? Como que é feito esse trabalho? Em relação à sua primeira questão, se eles participam, sim. Eles participam desse processo, dessa avaliação, como de todo o processo de escolarização. Na verdade, a avaliação é uma parte desse processo de escolarização dessa criança, e se ela está inserida na educação, ela também deve participar. Só que para ter acesso a essa avaliação, para poder participar dessa avaliação, ela vai ter que ter uma adaptação, né? Tanto dentro do percurso escolar dela, do processo de escolarização normal, como para a avaliação. Então, para que ela possa ter acesso ao conteúdo da avaliação, é proposto adaptação de acordo com a necessidade que ela apresenta. Por exemplo, se a criança tem uma alteração visual, visual, às vezes um quadro de visão subnormal. É proposto, né? Que seja feita uma ampliação de acordo com o que ela necessite. Então, a equipe do SAEM amplia aquela prova de acordo com a necessidade que ele apresenta, né? Para outros casos, às vezes, não é de uma ampliação, ou apenas a ampliação não resolve. Então, durante a aplicação da prova, a gente propõe recursos específicos para que ela tenha acesso. Quer seja um auxílio ledor, quer seja um tempo maior para conseguir fazer aquela prova, porque às vezes a criança tem uma necessidade maior em relação ao tempo. Quer seja um espaço reservado, diferente, para que ela possa aí ter, conseguir concentrar e manter-se atenta para realizar aquela avaliação. Então, de acordo com a necessidade que aquela criança apresenta, que a gente vai propondo esse apoio, né? E a gente tem reforçado muito, trabalhado muito junto à equipe das escolas, que esse apoio não deverá acontecer apenas no momento dessa avaliação. Quer seja do SAEM, quer seja de outras avaliações propostas pelo governo federal ou estadual, né? Que essas adaptações, que esses recursos já sejam do dia a dia, e do cotidiano das crianças, né? Nas escolas. Ótimo. Ivan, nós temos uma questão que é o seguinte. Muito se pergunta, por exemplo, por que existe uma prova externa do município. Essa prova externa, ela é parecida com as provas aplicadas no cotidiano da escola? Ou ela tem alguma característica que difere dessas provas que a gente tem constantemente nas escolas, aplicada nas diversas disciplinas? Ainda existe uma confusão entre a avaliação interna, que é aquela do cotidiano, da sala de aula, e essas externas, que são a avaliação que a gente chama avaliação em larga escala, né? As características são bem definidas. O objetivo da avaliação externa é totalmente diferente do objetivo da avaliação de sala de aula. É óbvio que quando eu vou pensar na formulação de uma avaliação de questões de múltipla escolha dentro da minha avaliação formal ali da sala de aula, eu posso pensar, sim, uma formatação parecida com uma formatação de avaliação externa, né? Pensar na estética do item, nas possibilidades de resposta, de pensar nas respostas, não levando o aluno ao erro, porque não existe pegadinha quando você pensa em avaliação. Mas as características e os objetivos são diferentes, né? Quando a gente pensa em uma avaliação em larga escala, o objetivo não é simplesmente avaliar um grupo específico de alunos, a gente tem que pensar numa rede. No caso do Saem, a gente pensa na rede municipal, são várias escolas, então não dá para pensar numa prova específica para cada escola. Agora, quando eu estou pensando no processo cotidiano de sala de aula, eu vou pensar no perfil do meu aluno, quais são os textos apropriados para aquela turma, quais são as questões também pertinentes para aquele grupo específico. Então, eu posso intervir melhor, eu posso pensar melhor na forma de avaliar. Agora, quando você pensa na avaliação que é feita para várias escolas, com certeza o objetivo é diferente. Quando eu vou pensar em avaliação cotidiana dentro de sala de aula, não é só o objeto formal, não é só um instrumento prova com 10 questões e muito menos só questões fechadas, que é só de marcar com X. Eu penso em trabalhos em grupo, eu penso em pesquisas de campo, mesmo as avaliações instrumentos formais, a gente pode trabalhar avaliações em dupla, então as possibilidades são maiores, o que não dá para fazer numa avaliação de larga escala. Por exemplo, propor questões abertas que possibilitem que o aluno argumente melhor e que eu avalie esse aluno melhor, elas são mais pertinentes para o instrumento escola, sala de aula. Certo. Cleusa, você falou algo que é de suma importância para a gente quando você falou dessa participação de todos esses alunos que possuem as suas diversas deficiências, as suas diversas dificuldades. Uma questão que eu gostaria de saber, eu acho que o público também, é o seguinte, durante um longo período, esses alunos ficaram fora dessas provas, era comum, inclusive, quando iniciaram essas provas vindas do governo federal, vindas do governo estadual, geralmente as escolas tiravam esses alunos, muitas vezes até para não comprometer a nota da escola. Como que está sendo feito esse trabalho hoje, tanto para as provas do município, quanto para as provas do governo federal e do governo estadual? é um processo realmente que a gente tende a incluir esse grupo e mostrar para as pessoas que eles estão ali e precisam de uma adaptação para trabalhar e para aprender da mesma forma que os demais? É isso que tem sido trabalhado pelo CMAI junto com a equipe que elabora as provas? Pois é, você trouxe uma pergunta que é o nosso maior desafio. realmente quando você pensa tanto a nível do governo federal quanto estadual e no começo também do processo do SAEM realmente o movimento era de retirada dessas crianças para não comprometer e foi assim, para mim um grande ganho do trabalho mesmo com o SAEM e hoje também o governo federal e estadual que propõe essas adaptações que a gente segue hoje na avaliação do SAEM é que esses alunos em si eles não comprometem o resultado da escola então hoje a gente tem claro que não é um aluno com deficiência com transtorno global do movimento que vai comprometer aquele resultado que a escola tem nós temos até outras crianças que tem vamos dizer até mais dificuldade ou um desempenho até inferior em relação a essas crianças principalmente quando a gente percebe que foi feito um trabalho com elas que elas tiveram os recursos adaptados as avaliações ou até mesmo um processo de inclusão de fato dentro do espaço da escola e nos primeiros anos a gente até fazia esse movimento de retirada mesmo da nota e a gente foi vendo que isso não alterava no resultado que a escola tinha no desempenho que a escola tinha então com isso a gente começou a trabalhar então o que que esse menino estando lá que resultado que ele tem e principalmente em pensar que se é uma avaliação de uma rede se essa criança está incluída de uma rede o SAEM também vai oferecer subsítios e dados para pensar no trabalho desenvolvido com essa criança que é o trabalho da educação especial então o grande ganho que a gente teve em relação ao trabalho do SEMA junto com o SAEM é estar pensando como que essa criança está incluída como que é o desempenho dela como que é a aprendizagem dessa criança através da avaliação que ela realizava então a gente defende sim que essa criança ela deve participar desse processo que o resultado dela na verdade como de todos os outros é parte de um processo de um trabalho realizado e que não é essa criança que é uma minoria dentro de uma escola que vai trazer a nota ou avaliação o resultado final dessa escola para cima ou para baixo é o trabalho da escola como um todo quando a gente pensa em inclusão de uma criança com deficiência a gente pensa na inclusão de todas as crianças quando todas estão incluídas quando todo o trabalho ele pensa em promover ações que vão desenvolver as crianças que fazem parte daquela escola todas crescem inclusive as que não tem deficiência Ivan você falou que as provas são as questões são baseadas em habilidades e competências você que elabora a prova de língua portuguesa existe alguma habilidade ou algumas competências que vocês focam mais nelas ou a gente tem uma matriz com 10 habilidades porque nós temos 10 questões tem umas habilidades que elas o resultado sempre apresenta algum problema por exemplo quando eu penso naquela de distinguir fato de opinião é uma habilidade em que os alunos apresentam uma certa dificuldade sim de pensar que uma sequência dentro do texto é fato é algo que aconteceu e que uma sequência é a opinião de alguém ou de um personagem ou de alguém que deu uma entrevista é um desafio nosso levar os nossos alunos a vencerem algumas habilidades e é por isso que a gente mantém a referência a matriz de referência se eu sei que eu tenho um problema centralizado numa habilidade isso requer de mim um trabalho mais específico então a gente mantém essa matriz até porque depois que nós lançamos os resultados nas escolas isso possibilita uma reflexão maior uma revisão de planejamento para que nós possamos levar o nosso aluno a vencer todas as habilidades digamos assim ótimo nós vamos para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Educação na Cultura a Cultura xixi no banho queremos que todos façam homens mulheres crianças brasileiras ou não nobres plebeus músicos despontistas pessoas que são metade homem e metade monstro coisas do além leis das brasileiras reis das gregas pessoas boas pessoas não tão boas leis da arte leis da ciência trapezistas amantes pessoas de outros planetas fenômenos do cinema enfim se você faz xixi tá convidado sair daqui cachorro Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime Denuncie, ligue para a Polícia Militar no 190 Ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade Ministério Público de Minas Gerais Mude seu jeito de ver a gripe Ela mata, previna-se Lave as mãos frequentemente com água e sabão Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas Nunca use medicamentos sem orientação médica Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima Ou em caso de dúvida, ligue 155 Estamos de volta com o segundo bloco do Educação na Cultura Caso o telespectador queira enviar sugestões Basta entrar no site educação-na-cultura-gmail.com Continuando com a nossa entrevista, Cleusa Nós temos uma percepção que essas avaliações feitas com os alunos que são acompanhados pelo SEMAI Os alunos que são acompanhados pelas próprias salas de recurso Que hoje fazem as provas Isso permitiu uma reflexão na rede sobre o trabalho com esses alunos Que reflexões foram estas, a que conclusão a própria escola chegou e também o SEMAI Que nem eu coloquei anteriormente, além de ter contribuído para a gente não permanecer na exclusão Mesmo o aluno estando lá na escola Eu falo permanecer na exclusão de que aquela criança estava lá, mas que não podia fazer uma avaliação Que não tinha capacidade para fazer uma avaliação, que não tinha possibilidade de aprender Quando a gente coloca assim, não, ele tem possibilidade de aprender, ele tem possibilidade de fazer uma avaliação Não é essa avaliação dele que vai fazer com que a escola ou o trabalho da escola seja pior ou melhor Que a nota da escola seja melhor ou pior Além disso, nós passamos a repensar várias outras questões inerentes ao trabalho desenvolvido com essas crianças Como assim? A avaliação, ela permite que a gente tenha tanto dados, de número de alunos, de quantidade de alunos De onde esses alunos estão De quem são os profissionais que são articulados com o trabalho da educação Porque a gente, junto da solicitação dessa adaptação, vem o laudo dessa criança Então a gente tem aí um somatório de informações acerca de quem está com esse aluno De quem está avaliando esse aluno De quais são os quadros que tem na rede em relação à deficiência Que tipo de recursos que a gente ainda tem que caminhar para garantir, de fato, a inclusão dessa criança na rede E para a gente, o maior ganho é saber como que essa criança está na rede Se ela está aprendendo, se ela não está aprendendo Se ainda falta algum tipo de apoio, de recurso Se o apoio que está sendo oferecido não está sendo oferecido de forma adequada Para que ela possa desenvolver em relação à sua aprendizagem acadêmica Então, desde o começo, a gente tem uma construção muito grande em relação a esse processo dentro da rede Hoje nós temos uma informação que, às vezes, a gente poderia ter de outra forma Que seja através do educacenso, que seja de um cadastro, que seja de um levantamento Mas eu acho que é muito mais condizente com a realidade, de fato, da inclusão dessas crianças no espaço da escola Então, o SAI me possibilitou isso, um conhecimento sobre essas crianças E da gente estar pensando quais as políticas públicas, quais os recursos que a gente se faz necessário Para que essa criança, de fato, esteja incluída dentro das escolas municipais Certo. Ivan, nós temos discutido a elaboração da prova Você deu detalhes aqui de como é elaborado E como é corrigido essas provas hoje na rede? O SAI me tem avançado muito em relação à elaboração e correção E, a partir deste ano, a Secretaria de Educação começou a pensar na correção De uma forma mais coletiva e com caráter mais formativo Ou de mais de formação O que acontecia até o ano passado? A gente aplicava as provas nas escolas Recolhia esse instrumento E tinha uma equipe lá da Secretaria Responsável pela correção do SAI me Então, a gente corrigia, tabulava os dados e mandava para a escola A partir deste ano, desta edição Nós começamos a pensar nessa correção de uma forma De uma interação maior com as escolas Para corrigir, até para as escolas conhecerem o processo Como é que é feita a correção E aí, nesse primeiro momento de correção A escola já consegue perceber quais as intervenções necessárias Para que os alunos vençam determinadas habilidades Então, tem um profissional da Diretoria de Acompanhamento Didático-Pedagógico Que vai para a escola, leva esse instrumento de avaliação E senta e discute com a equipe a forma de correção Daí é feita toda a correção e a tabulação dos dados Junto com os professores, com os especialistas em educação de cada escola Nesse exato momento, terminou a correção Na maioria das escolas, a gente teve tempo de fazer isso E já perceber o que cada aluno especificamente errou O que cada aluno precisa de intervenção maior A correção, então, está sendo feita na escola? A partir deste ano, sim A gente não leva mais... Com os professores que dão aula ali no dia a dia Exato Então, o professor daquela... Por exemplo, o professor do terceiro ano Vai sentar conosco, junto com os outros profissionais da escola E vai corrigir a prova da sua turma E ali ele já percebe Ah, o meu aluno acertou muito nisso A maior parte da turma errou nisso Eu tenho que rever essa forma de planejamento Então, a gente percebe que esse modelo de correção É mais pertinente e propicia uma resposta mais rápida para a escola também Porque não é só avaliar A gente precisa saber de que forma que a gente pode intervir Nos problemas que os alunos apresentam durante o processo de avaliação Sim A gente está falando de um desenvolvimento significativo Tanto por parte dos alunos, de forma geral Quanto dos alunos que possuem alguma necessidade especial, né, Cleusa? Uma das questões que você colocou E que eu acho que é interessante É o seguinte No caso dos alunos, né Que entraram, que passaram a fazer essa prova recentemente É possível perceber neles Além dessa questão do participar da prova De ter esse direito, né Ter garantido esse direito Percebeu-se avanço neles através dessa prova? Porque uma das questões que muitas vezes a gente trabalha com a inclusão É que as pessoas geralmente pensam assim Está incluindo, mas esse aluno não está avançando Tem-se percebido avanço nesses meninos através dessas provas E através do próprio trabalho de acompanhamento? Pois é, né Quando a gente pensa na inclusão Algumas pessoas de uma forma assim bastante fantasiosa Imagina que incluir, ou seja, apenas socializar Estar ali De uma forma que não participe do processo de aprendizagem Se a função principal da escola é fomentar É propiciar a aprendizagem Essa criança, ela só vai estar de fato incluída Se ela estiver apresentando evolução Claro que cada um dentro do seu nível Isso Então, assim, uma das questões que a gente está pensando Que mesmo a aprendizagem dele não está dentro daquilo que é esperado A gente tem que pensar que ele está ali para aprender Se a gente comparar nos primeiros anos Que foram realizadas as avaliações A gente teve média de 2,7, de 2,8, 3 e pouquinho Num período onde a gente apenas tirava a nota da criança E não oferecia nenhum tipo de apoio, de adaptação A prova ia, era a mesma prova para todo mundo Aplicada da mesma forma E a partir de 2011, 2012 Nós começamos a questionar isso Até mesmo através do que o MEC colocava Em relação às avaliações Do que ele já orientava para as avaliações federais e estaduais A gente começou a fomentar a questão da adaptação Durante o processo de avaliação Então, a partir desse período A gente já começou a perceber Que a média elevou Então, para este ano, por exemplo A média chegou em 7,9 Em 20 Então, foi uma média boa Pensando-se que se trata de crianças Com algumas com muitas dificuldades Com muitas limitações E que a garantia de um recurso apropriado De um recurso de acessibilidade Garantiu não só a participação Pela questão do bem-estar Mas também de uma aprendizagem Isso a gente pensa que é fruto Tanto do trabalho Que acontece Quanto da possibilidade De fazer uma avaliação E realmente avaliar aquilo Que de fato a criança tem de potencial É claro que nós temos N questões a estar avançando A gente ainda enfrenta Por exemplo, situações onde A gente chega com o recurso Com uma adaptação E a criança ainda não está habilitada Ou não utiliza aquilo no seu cotidiano Ou seja, no dia a dia Aquela criança não está tendo garantido Um recurso próprio Uma adaptação própria E esse é o nosso principal desafio Em relação àquilo que a gente tem que caminhar O Saem, ele traz isso com muita propriedade Para a gente Então, por exemplo, este ano mesmo Nós já começamos a reforçar isso A cobrar, a pontuar A levantar esses recursos Para a gente conseguir que essa criança esteja Com adaptações Com os recursos próprios Dentro do dia a dia mesmo Do cotidiano dela Dentro desse percurso escolar Certo Ivan, quando começaram as provas Que eram as provas externas Principalmente feitas pelo Estado Um dos questionamentos que trouxeram Foi que as provas pareciam muito Com os antigos vestibulares Eram provas fechadas Diferente do que as escolas Na maioria das vezes Trabalhavam com questões discursivas Que a gente popularmente chama De questões abertas E colocaram, inclusive Que para as crianças De terceiro ano Para as crianças de quinto ano Essas provas fechadas Não mediam verdadeiramente O conhecimento A competência As habilidades desses alunos Você vê dessa forma Ou você acha que essas provas Que são provas fechadas Aquilo que a gente chama Traduzindo para a sociedade Que não participa no dia a dia Da escola As questões de marcar com X Como são muito conhecidas Essas provas realmente São capazes de Aferir o conhecimento dos alunos? Nós falamos anteriormente No primeiro bloco Que o objetivo Da avaliação externa É diferente do objetivo Daquelas avaliações De sala de aula É claro que eu vou conseguir Avaliar melhor o meu aluno Numa questão discursiva Que a gente chama De questão aberta Ele vai escrever E eu tenho até a possibilidade De avaliá-lo melhor Mas é quase impossível Fazer isso Numa questão Numa avaliação De grande De larga escala A primeira possibilidade Que a gente vai pensar É que sim O menino pode marcar Aleatoriamente Só que as escolas Já se apropriaram Tanto do SAEM Que há um movimento Antes da prova Para que os alunos Façam essa avaliação Com uma seriedade Muito grande Então Alguns professores Discutem As possibilidades De resposta Os alunos Trabalham com a questão Da eliminação Vou por eliminação Se eu não sei O certo E eu acredito sim Que dá para a gente pensar De uma forma geral Nesse sistema Como pertinente Para avaliar Muito obrigado Ivan Eu gostaria de agradecer Muito a sua presença Aqui hoje no programa Nessa reflexão Que nós estamos fazendo Sobre a avaliação E a importância dela Para a rede municipal Muito obrigado Pela sua participação Eu que agradeço Cleusa Pela segunda vez Conosco aqui nesse programa Falando de educação inclusiva Muito obrigado De nada Uma boa noite Ao cidadão itabirano E até o próximo programa Mude seu jeito De ver a gripe Ela mata Previna-se Lave as mãos Frequentemente Com água e sabão Ao tossir ou espirrar Cubra a boca Com a parte interna Do braço Não compartilhe alimentos Copos Toalhas E objetos De uso pessoal Evite ambientes fechados E com aglomeração De pessoas Nunca use medicamentos Sem orientação médica Em caso de suspeita de gripe Procure a unidade de saúde Mais próxima Ou em caso de dúvida Ligue 155 Tchau 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 Tchau